Boa noite, completa e segunda-feira. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de Contrição Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço, Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva ou oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu o nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos com vosso sangue comprados. Ó Cristo, rei e piedoso, a voz e ao Pai, toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares ao teu lado, podem cair até dez mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre as cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras, porque a mim se confiou e de livrá-lo e protegê-lo, pois no nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais de luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, Conforme prometesteis, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, Que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, E para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, Nosso corpo repousa em sua paz. Visitai, Senhor, esta casa, E afastai as ciladas do inimigo. Ela habita em vossos santos anjos, Para nos guardar na paz. Que a vossa bênção sempre fique conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda Uma noite tranquila, E no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ó Mãe do Redentor, o céu ocorra, Ao povo que caiu, socorre e exorta, Pois busca levantar-se, virgem pura, Nascendo o Criador da criatura, Tem piedade de nós e ouve suave, O anjo te saudando com seu ave. Amém. Contra a terra, Al pecador, Monta e amém. Amém.